Mais um vídeo do nosso canal, eu sou Igor Silva e o nosso tema de hoje é o que está no seu caminho, é um novo amor ou é um amor antigo? Opção 1 é o diamante verde, é o cristal verde, opção 2 é o cristal vermelho, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa ou ainda está, para quem já teve algum tipo de relacionamento sério. Opção 3 é o cristal amarelo, opção 4 é o cristal roxo, para quem está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidades. Quero lembrar para vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, que com isso você ajuda o canal. Hoje a corrente de oração é para a mãe e a sã, então coloque todos os seus pedidos aí, para a mãe e a sã abençoar você, ou para a Santa Bárbara, para quem for católico, coloque aí todos os seus pedidos, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Cigano Igor e vamos para mais uma super tiragem. No seu caminho tem um novo amor ou um amor do passado? Mentaliza aí, traz a sua energia para cá, tá pessoal? O tarô vai revelar para você nesse exato momento se no seu caminho tem um amor do passado ou um amor do futuro. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Então, mentaliza aí, vamos ver o que está previsto nos seus caminhos. O tarô responde para você. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes do início da tiragem, tá pessoal? Novo amor ou amor do passado, cristal verde, para você que fez a sua escolha e optou pelo cristal verde, vamos ver se é um amor novo ou se é um amor do passado. Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí. Novo amor ou amor do passado. Oito cartinhas e o tarô responde para você nesse exato momento o que está nos seus caminhos, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem de hoje, a nossa consulta online para você. Para você que escolheu aqui o cristal verde, novo amor ou amor do passado. Pessoal, aqui, fala que você realmente não está passando por um bom momento, você está com certa dificuldade de entender o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Muitos de vocês estão passando por problemas inesperados, por situações de fofocas, intrigas ou desconfiança. Sua vida você está levando de forma errada, tá? Vejo aqui que você está remando sua vida de uma forma errada, as coisas não estão tão bem para você, você está passando por algum tipo de conflito, barreiras, dificuldades impostas por alguém ou até mesmo por algum tipo de energia que está em você também, ou alguém jogou essa energia ou essa energia foi algo que você pegou realmente como karma de família. Mas o mais importante que vem ser revelado aqui é que na sua área amorosa, por causa dessas energias que você está no momento, faz com que você tenha que se dedicar mais para que você possa ter o retorno daquilo que você quer. Muitos de vocês querem o amor do passado, tá? Mas por algum motivo terminou, não deu certo, houve um afastamento, mas esse afastamento é por essa energia que eu estou relatando para vocês aqui, tá? Aqui fala o seguinte, se você se livrar dessa energia ou se você trabalhar isso na sua mente, você vai sim colher o que você quer com essa pessoa do passado, que aqui é uma pessoa do passado, tá? Fala que esse ciclo teve uma finalização, porém, se você quiser, vocês vão ter momentos felizes ainda, claro, se você conseguir se livrar dessa energia que eu estou relatando para vocês aqui, tá? Aqui fala que vocês têm em si uma conexão de vidas passadas, vocês são parceiros ideais e fala que haverá uma nova oportunidade para que vocês possam sim ainda estar juntos. Mas, de novo, eu falo, depende muito de você se livrar dessa energia para você conseguir resolver os obstáculos que estão aí e resgatar esse relacionamento, já que é a sua vontade. Pessoas que escolheram o cristal verde são pessoas que querem aqui uma reconciliação com alguém do passado. Isso aqui está bem claro para a gente aqui no jogo, tá? E isso sim será possível, desde que você se livre dessa energia que foi falada. Uma energia que foi colocada por alguém ou uma energia realmente de herança de família, né? O tão conhecido karma. Falo para vocês aqui também que, se você melhorar a sua cabeça, se você ouvir esse conselho, você vai ter momentos favoráveis aonde você vai começar a estar bem com você mesmo. E quando uma pessoa está bem com ela mesma, um chame se abre para você conseguir os seus objetivos, seja ele na área que for. Para que você possa obter um objetivo, alcançar esse objetivo, você tem que ter confiança. Para você ter confiança, você tem que estar melhor com você mesmo, tá? Com isso você vai ter a felicidade, você vai ter a estabilidade que tanto você quer, tanto no amor como na área financeira. como o jogo é virado, como essa consulta aqui, é basicamente para o amor, aqui fala que não é um novo amor. É um amor do passado que está nos seus caminhos ainda, tá? Porém, você tem que resolver essa questão que está sendo relatada para você aqui, tá? Tenha paciência, não se desespere. Tenha tranquilidade que você vai conseguir resolver isso, tá? O seu lado mental é o lado que você tem que resolver. Igor, mas como eu resolvo isso? Tome banho de descarrego, faça uma abertura de caminho, trabalho de abertura de caminhos, converse com o seu mentor espiritual, converse com os seus guias, controle a sua mente para você não se negativar, seja uma pessoa positiva, que automaticamente você vai estar se libertando dessa energia. Muita gente aqui que escolheu o cristal verde são pessoas muito negativas, são pessoas que não acreditam em nada, tá? Ou acham que acreditam e mesmo assim as coisas não dão certo. Por quê? Tem gente que não sabe nem, nem permite, nem aceita ouvir um conselho, entendeu? Tipo aquelas pessoas que sabem tudo. Gente, o que eu falo é para o seu bem, aprenda a escutar mais, aceite o que está sendo ofertado e mude a sua vida. Dê um reset na sua mente e tenta mudar a forma que você está levando a sua vida e que as coisas vão realmente mudar, tá? Você está precisando sim de um reset na sua vida, você está precisando mudar a sua mentalidade para as coisas terem um novo sentido, tá bom? Chegou o momento da verdade e vem a luz e você acreditar no seu eu superior. Acreditar em alguma coisa para que você possa realmente ter acontecimentos bons na sua vida, tá? A virada de chave da sua vida só depende da sua clareza, tá bom? Com isso você vai abrir seus caminhos, tá? E você vai ter o amor que você tanto quer. Você vai reconstruir a sua história. A Carta da Torre fala de destruição, fala de brigas, de confusões e também fala de mudanças bruscas. É o que eu estou relatando aqui nesse jogo para você ter na sua vida. Uma mudança brusca de atitude, mudança brusca de sentimentos, de pensamentos, para que você obtenha, sim, uma melhora de vida. Chegou a hora de você mudar, tá? A hora é a hora para você ter o que você quiser na sua vida. Mude a sua mentalidade. Acredite, tenha fé, tenha pensamentos positivos. Olhe para o universo e fale, eu permito, eu recebo, eu aceito, tudo de bom para os meus caminhos. Toma o banho de boldo, vai lá no site enigmadoriente.com.br É só abrir o Google, escreve enigmadoriente.com.br E você vai achar o nosso site com dicas de banhos, simpatias, faz os banhos de descarrego lá que vai realmente mudar os seus caminhos aí, tá? Bom, essa foi a tiragem do cristal verde. O Tarot revelou para você que na sua vida está projetado um amor do passado, tá? Esse amor que você tanto quer. Coloque o seu nome para a corrente de oração, para a nossa querida e poderosa mãe, Inhansã. Faça os seus pedidos, coloque com fé, compartilhe esse vídeo, tá? À medida que você ajuda o canal a crescer, você também cresce, entendeu? É uma via de mão dupla, você dá e você recebe. Que amanhã, Inhansã, abençoe você e todos os seus propósitos de vida. Cristal da cor verde. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Se você achou que não combinou com a sua realidade, tá? Assista a tiragem do cristal vermelho, que também é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Ou para quem está no relacionamento com essa pessoa, entendeu? Bom, pessoal, novo amor ou amor do passado, o que está nos seus caminhos? Mentalize e vamos ver o que o Tarot responde para você. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas da manhã às dezoito horas. Tem gente que manda mensagem a meia-noite, quer ser atendida. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Quero mandar alô ao pessoal da Holanda, Portugal, o pessoal dos Estados Unidos, tá? O pessoal do México participando. Muita gente da Suíça, Suécia e todo mundo do meu Brasilzão. Muita gente participando do canal, muita gente de fora, né, pessoal? Nosso canal, ele não tem fronteira. Nós vamos aonde tiver que ir para ajudar você, ó, que está vendo esse vídeo agora. Você não pediu ajuda? Cigano Igor chegou aí, ó, onde você está. Só depende de você agora obter a sua ajuda. Traz para cá essa energia. Você está vendo esse vídeo, não é por acaso, tá? A espiritualidade quer falar com você. Vamos ver aqui agora o cristal vermelho, pessoal. Vamos ver aqui o cristal vermelho, novo amor ou amor do passado, o que está projetado para os seus caminhos. Para você que escolheu aqui a opção 2, o cristal vermelho. Iniciamos com a carta Ais de Paus, que fala o quê, gente? Movimentação de comunicação, ou seja, nova, novo amor nos seus caminhos. Oportunidade com alguém novo, alguém que você está conhecendo, ou alguém que você vai conhecer. É uma pessoa que vai te fazer um convite, independente da sua situação, para você que é um novo amor, que é a sua solução, tá? Vejo aqui nos seus caminhos você tendo o início de um relacionamento, seja ele qual for. Início de relacionamento, pessoal, não quer dizer que seja início de um amor, não, tá? Relacionamento pode ser qualquer tipo de relacionamento. Você vai ter um início aí, tá? Só que vai ter muito sexo, muita paixão, muito desejo, tá? Um espírito de aventura maravilhoso envolvido. Coisas que talvez você nunca tenha tido na sua vida, que vai mexer totalmente com o seu emocional. Vem aí, sim, agora eu posso confirmar para vocês, tá? Que é uma aliança, é um amor verdadeiro. É uma aventura, é uma amizade, é alguém que você está conhecendo, ou que você já conhece, e vai sim virar um relacionamento. Agora eu estou frisando que é um relacionamento. É uma pessoa pura, é uma pessoa mestre, é uma pessoa que vai compreender você no seu maior lado... A pessoa vai compreender a sua essência, tá? A pessoa vai te completar, entendeu? É uma pessoa que vem realmente para poder mudar a sua forma de ver o amor. E você vai realmente se apaixonar por essa pessoa, assim, instantaneamente, tá? Essa pessoa vem demonstrando muito desejo sexual, é uma pessoa que ela vem de longe, é uma pessoa que você está conversando com ela, essa pessoa está longe de você, tá? Ou essa pessoa você já conhece ao longo do tempo, não importa. Para cada caso é um caso. O importante é que essa pessoa vai transformar a sua vida, tá? Essa pessoa vem para fazer diferença, vem para trazer na sua vida uma realização pessoal. Essa pessoa aí, para quem já conhece essa pessoa, você já está tendo apego, para quem já está conhecendo esse ser humano, você já está tendo até um apego nessa pessoa. E a tendência é que isso aí vire realmente um relacionamento. Essa pessoa chega nos seus caminhos para te mostrar em haver as coisas com ponto de vista diferente, ou até mesmo para essa pessoa, ele vem ou ela vem te mostrando que entende você, tá? Essa pessoa vem com muita compreensão. Essa pessoa chega com uma energia de concretização para você. Você vai ser amado ou amada de uma forma que você nunca foi antes, tá? Essa pessoa chega para estremecer. É uma pessoa racional, parece-se fria, mas não é, ou frio, mas não é. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa mais madura na idade, ou no pensamento, mas o importante é que essa pessoa vai trazer para você uma energia de equilíbrio. Essa pessoa é um pouco ciumenta, tá? Mas também não demonstra tanto. Mas essa pessoa, sim, vai mostrar para você o que é amar, o que é ser amado, tá? Você pode ter certeza que você vai vivenciar um relacionamento único na sua vida. Essa pessoa chega muito forte, tomando uma decisão forte para poder ter esse relacionamento com você. Essa pessoa é uma pessoa que planeja muitas coisas, tá? E já tem tudo planejado na mente dessa pessoa, como é um relacionamento que ele ou ela sempre quis. E essa pessoa traz esse planejamento para a sua vida, tá? Eu posso te garantir que nos seus caminhos vem plenitude, vem realizações, vem sucesso, momentos felizes, tá? Com esse amor, você vai viver uma energia de vitória, uma energia de conexão de vidas passadas, porque você já se conhece espiritualmente. E essa oportunidade, tá? Vai fazer com que você supere aqueles problemas na área amorosa que você tanto vinha passando. Eu vejo a maioria de vocês se libertando de alguém ou de alguma situação. E essa libertação também favorece que você tenha, obtenha esse relacionamento com esse ser humano. Ou seja, gente, é o novo amor que chega para causar, chega para fazer diferença na sua vida, chega para trazer um amadurecimento para você e é a tão sonhada oportunidade que você gostaria de ter. A carta do louco manda você viver o agora. A oportunidade que você está tendo é agora. Aí você vai me falar, Igor, mas eu gosto de alguém do passado, mas não está com essa pessoa. Então, viva o agora. Viva o agora. Não deixe de viver. Porque a pessoa do passado que você gosta aí, ela está vivendo, ela ou ele está vivendo a vida dele e dela e você está aí, chupando o dedo. Então fala para você viver o agora que só o hoje é certo. O amanhã é uma projeção, gente. Ninguém sabe o dia de amanhã se você vai estar viva ou vivo. Aproveita o hoje. Aproveita esse amor que está chegando. que a espiritualidade está trazendo para você. Essa foi a opção 2 do cristal vermelho. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o Outros Montinhos ou participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas, tá? De segunda a sábado. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá? Deixe o seu nome. Deixe o nome da pessoa que você gosta. Deixe os seus pedidos. Coloque 7 pedidos para a mãe. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu joinha. Contribua com o canal aí, com o coraçãozinho. E automaticamente que o universo te dê tudo em dobro o que você está fazendo pelo canal, tá bom? Quem está gostando do canal? Deixe aí nos comentários. Pessoal, vamos agora para o cristal amarelo para você que nunca teve nada com essa pessoa alguém que você está conhecendo alguém que você conhece e você quer saber se está projetado na sua vida um novo amor ou um amor do passado. Tarô responde para você agora nesse exato momento. Mentaliza essa pessoa que você conhece ou a pessoa que você está conhecendo ou até mesmo a pessoa do passado para saber o que está nos seus caminhos. É o novo ou é o velho? Cristal amarelo. Cigano Igor trazendo para você mais uma consulta online aqui. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz para cá a energia dessa pessoa. Já se inscreveu no canal? Deixe o seu like, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. Novo amor ou amor do passado. Cristal amarelo. Novo amor ou amor do passado. Vamos ver. Semana que vem começam as nossas lives aqui no canal, hein, pessoal. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pelo cristal amarelo, novo amor ou amor do passado. O que está nos seus caminhos? Vamos lá? Bom, pessoal. Tarou revela para você nesse exato momento o seguinte. Cinco de espadas. Você tem que escolher uma direção. Você está numa encruzilhada que a gente escolheu aqui, tá? A quem você quer um novo, porém também, tá? Tem alguém do seu passado que ainda mexe muito com você. Posso te falar o seguinte. Você vai ter que escolher uma das duas opções, tá? Isso aí está nos seus caminhos. O que eu posso falar é o seguinte. Você tem muito apego a alguém do seu passado. Por isso que o novo amor não chega para você. Você não esquece de jeito nenhum a pessoa do seu passado e com isso você fica numa energia de estagnação, tá? Você tinha tudo para ter o sucesso. Você tinha tudo para estar bem. Mas você realmente não esquece uma pessoa do passado, tá? E por você não esquecer eu falo o seguinte. Tire essa pessoa da mente. Esqueça essa pessoa do passado, tá? Faça a sua escolha. Você vai fazer o que você desejar, tá? É só uma orientação das cartas, tá? Você tem medo de perder essa pessoa de vez ou essa pessoa tem medo de te perder? Você vai ter uma vitória por remissão por essa pessoa do passado, sim, tá? Mas não é agora. Demora um pouco. Entendeu? Aqui pede na carta 5 de espada para você escolher uma direção. Dependendo da direção que você escolher tem um novo amor para você, sim. Uma pessoa chegando que vai te trazer alegria. Uma pessoa que você já tem amizade ou está iniciando uma amizade. Aqui diz que você e essa pessoa podem sim ter uma estabilidade amorosa e viver feliz, sim, tá? É um novo amor para a sua vida. Se você quiser. 4 de paus fala de novo amor. Mas a carta 5 de espadas fala de uma escolha que você vai ter que fazer. dependendo da escolha que você fizer você vai, sim, tá? Vivenciar um novo amor. Uma grande virada na sua vida acontece mas para isso você tem que realmente eliminar, tá? O sentimento de decepção o sentimento de angústia o sentimento de derrota pelo amor antigo porque para o novo entrar você tem que realmente estar com o coração zerado. Fazendo isso você vai ver esse grande amor com essa pessoa nova que você está iniciando. Aqui fala de medo de arriscar. Muitos de vocês estão conhecendo alguém ou já conhecem alguém que é afim de você mas você tem medo de arriscar porque o seu coração não está totalmente curado do amor do passado, tá? Mas sim tem um novo amor para você essa pessoa pretende se dedicar a você e demonstrar para você que pode te fazer feliz. É uma pessoa que vai ter o sentimento compartilhado com você e te tratar com a dignidade que você merece. Essa pessoa que está projetada nos seus caminhos para ser a pessoa que vai te fazer feliz, tá? Eu falo aqui para você que essa pessoa vem com energia de estabilidade vem com uma energia de segurança vem com uma energia sólida para fazer você ser feliz demonstrar para você desejos atração é uma pessoa que chega para mexer com você e é claro depende só da sua escolha vocês do cristal amarelo ainda tem a oportunidade de escolher se você quer essa pessoa como amigo ou como amor muitos de vocês já estão envolvidos ou envolvidos e ficam pensando se vocês podem ter alguma coisa com essa pessoa ou não a resposta é sim essa pessoa é o seu novo amor esse amor amigo aí pode realmente virar um relacionamento deixe que você esqueça a outra pessoa que você não consegue se desapegar tá bom? mas sim cristal amarelo é um novo amor que vai te fazer feliz não é o velho se você não gostou assista ou a opção do cristal roxo mas eu acho difícil você não ter gostado porque a mãe anção sabe o que diz correto? e a energia da mesa é dela deixe seus pedidos deixe o nome das pessoas que você gosta das pessoas que você tem afinidade traga pra cá sua energia enche esse comentário de like aí bote várias flores pra amanhã coloque seus pedidos tá bom? lembrando que é uma tiragem para várias energias para você tomar algum tipo de decisão faça uma consulta particular também tá? temos a consulta completa ou temos a promoção das cinco perguntas resposta no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda a sábado tá bom pessoal? e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa opção número quatro é o cristal roxo é a opção que eu escolhi tá? roxo é a cor da espiritualidade traz pra cá a sua energia e vamos ver agora nesse exato momento se é novo amor ou amor do passado lembrando que a opção quatro é pra quem está só é pra quem não tem ninguém no momento tá bom? traz pra cá a sua energia é pra quem não viveu não está no relacionamento sério novo amor ou amor do passado opção quatro cristal roxo mentaliza essa pessoa que o tarot responde pra você agora novo amor ou amor do passado traz pra cá a sua energia se inscreva no canal deixe seu like você está falando da onde? coloca no vídeo aí por favor da onde você está falando nesse exato momento? da onde você está vendo esse vídeo? você enigmática da onde? o canal da coruja enigma do oriente opção quatro pessoal tarot revela pra você nesse exato momento novo amor ou amor do passado posso garantir pra você o seguinte gente você vai ter sucesso e estabilidade tá? você vai ter alegrias e felicidades preste bem atenção com um novo amor exatamente um novo amor muitos de vocês podem sim estar aí tá? se envolvendo aí com uma pessoa nova já uma pessoa que pode ter algum tipo de relacionamento tá? pode ser um triângulo amoroso pra algumas pessoas aí e outras pessoas é alguém que acabou de sair de um relacionamento mas você vai ter sim uma oportunidade de viver esse novo amor com essa pessoa falo aí que é uma pessoa intensa muitos de vocês já estão saindo com essa pessoa ou vão sair com essa pessoa vivenciar momentos sexuais maravilhosos tá? essa pessoa vai acabar se envolvendo com você de uma forma mais forte de uma forma mais ampla tá? não tenha dúvidas pode ter certeza que você vai sim viver um grande amor com essa pessoa aqui eu falo pra vocês que muitos de vocês estavam passando por algum tipo de sofrimento ou tinham certas dúvidas se você vai ser escolhido ou escolhido por essa pessoa se isso pode ter possibilidade de virar um relacionamento e o cavaleiro de copas fala que sim essa pessoa vai te ofertar amor vai se movimentar demonstrando sentimentos essa pessoa já tem um certo desejo por você tá? tem mudanças inesperadas vão fazer essa pessoa se declarar pra você pra você que ainda não está saindo com ninguém alguém que você está conhecendo essa pessoa saiu de um relacionamento e deseja ter um relacionamento com você sim essa pessoa está meio desanimada ou desanimada mas vai se jogar na sua vida sim essa amizade vira relacionamento falo pra você que gente presta atenção essa pessoa vai se dedicar essa pessoa vai eliminar as dúvidas e vai se jogar nesse relacionamento com você mas quando você começar esse relacionamento com essa pessoa uma pessoa do seu passado vai voltar também tá? só que aqui é projetado pra você um amor do futuro também um amor novo que está nos seus caminhos pra você formar sua família e vivenciar o relacionamento que você tanto quer aquela alegria essa amizade nova vira um relacionamento amizade nova ou amizade velha mas você nunca teve nada com essa pessoa vai virar relacionamento só que uma pessoa também volta querendo essa reconciliação você que vai escolher também mas está projetado pra você um amor novo tá? aqui fala que você tem que entender que você vai ter que escolher também muito parecido com a opção número 3 tá? mas as cartas os oráculos o tarot revela que o amor novo vai te dar o que você tanto deseja tá? a estabilidade a segurança vai te dar a harmonia máxima que você tanto quer os bons momentos que você sempre projetou pra sua vida ao lado de alguém lembrando que a decisão é sua tá? mas a orientação é minha canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho